A vida por um fio, dor, ansiedade, companheiros constantes na UTI de um hospital. Um ambiente isolado onde ficam pacientes em estado de saúde grave. E é aqui que essa jovem médica cardiologista passa 12 horas do dia. Uma filomena, dá licença. Essa paciente aqui a gente programa alta pra ela, tá? Aos 17 anos ela entrou na faculdade de medicina e aos 23 se formou. É muito importante, né? O coração é como se fosse uma máquina, né? É ele que empurra a gente e que faz a gente viver. Então pra mim é maravilhoso. Fora da UTI, a Jomara se transforma. A gente descobre que essa médica estudiosa, a mulher delicada, tem uma outra paixão. Sim, pode parecer incrível, mas esse é o carro da Jomara, o Astro Gildo. A dona mudou quase tudo. De original, só a suspensão por causa do seguro. Para-choques personalizados, spoilers laterais, rodas aro 17 com pneus esportivos. E as portas, sensacional. Na língua tuning chama Lambodores, porque são inspiradas nas portas do Lamborghini. E por dentro, bancos em couro, detalhes em vermelho e um som, meu amigo, de dar inveja em muito marrom. Ah, acha que acabou? Atenção, homens, ela mexeu no motor. E não foram só os detalhes em vermelho. Ah, e a Jô não é fraca, não. O carro dela tem um motor 2.0, 8 válvulas, 148 cavalos. E ela acrescentou chip de potência, silenciador esportivo, filtro esportivo, coletor de ar cromado, cabos de vela 8 milímetros e no painel voltímetro e o vacuômetro. Vamos gravar com ela em frente ao estádio do Pacaembu. E a moçada que estava lá para visitar o museu, claro, não resistiu. Todo mundo quer ver de perto, quer fotografar o Astro Gildo. A gente não acreditou muito que era dela, porque... Por quê? É uma mulher, a gente esperava um homem. O Astro Gildo é famoso, já saiu em várias revistas especializadas em tuning e é super premiado. 2006 foi o primeiro. E aí começou um vício. Foi aí, foi um vício, aí foi um boom. Aí você... a competição te estimula, né? Você vai, você vê um carro, você fala, nossa, aquilo é legal, vou fazer também. E olha só, a Jô linda nessas fotos com o Astro Gildo. Ela fez um book com o carro. Não falei que era difícil de acreditar que essa, Jô Mara, é a mesma doutora lá da UTI? Pois é. Paixão. Ô, sentimento difícil de entender. É exatamente por não ter a ver que eu gosto, porque é um momento que eu me desligo do hospital. É um momento em que o meu hobby me faz mudar de ares. É exatamente por isso que eu acho que eu tenho tanta paixão por ter. Às vezes o sentimento deles pelo carro é tão, mas tão forte que surpreende. Ah, ele é meio xodó, na verdade, né? Eu tenho esse carro como se fosse um filho, né? Eu cuido dele tão bem e eu tenho tanto cuidado com ele. Eu tenho um ciúme dele. Sei, sei sim, entendi. Ele tem tanto ciúme que nem me deixou andar no carro. O Emerson só leva uma pessoa por vez. Então tivemos de escolher. Ou eu, ou o Douglas, o nosso repórter cinematográfico. Como eu não sei gravar, o Douglas passeou no carrão. Chama muita atenção? Chama. Pra onde eu passo, não tem como passar despercebido. O Emerson é designer e ele mesmo desenhou os para-choques, spoilers, aerofólio e todo o equipamento de som. Ô, brinquedinho caro, hein? Quanto você gastou pra deixar esse carro do jeito que ele tá? Uns 25 mil, mais ou menos, uns 30 mil. E ai de quem tocar no carro. Ele cuida tanto do automóvel que não usa de jeito nenhum no dia a dia. Só sai de casa com ele pra passeios curtinhos e exposições. E aí o Emerson enche o peito de orgulho. Eu sem ele não sou nada. Ele é o que me motiva a acordar nos finais de semana, pra poder acordar cedo, pra poder lavar, pra poder cuidar dele. Eu sinto um prazer indescritível. Eu sinto um prazer indescritível.